Olá, a Notícia está de volta com o Sebastião Salgado. O Salgado, a gente tem fotos suas, como a foto família do Sem Terga, queria que o pessoal colocasse aí, por favor, para a gente poder abordar, que parecem, assim, pinturas clássicas, né? Quando a fotografia nasceu, ela meio que liberou a pintura para se libertar daquela coisa, ser um retrato fiel das imagens, da realidade. Você, com a fotografia, dá a ela uma dimensão artística muito grande, elas parecem pinturas. Você tem ali na foto a perspectiva, a triangulação dos personagens, a luz e sombra que muitos pintores clássicos usaram. A fotografia, para você, Salgado, ela tem que retratar além da imagem real? Você pensa em uma mensagem além disso ou ela tem que ser só fidedigna ao que ela está vendo ali? Não, a fotografia, eu acho que ela não é fidedigna. Fotografia é um momento em que a fotografia é objetiva, não é. A fotografia é profundamente subjetiva. Cada fotógrafo, se nós tivermos cinco fotógrafos em uma ação, são cinco tipos de fotografia diferentes. Você fotografa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu passado, com as suas luzes que você traz, não é isso? Com as suas ideologias, com tudo que você pensa, no momento de fazer a sua intervenção, naquela fração de segundo, você materializa tudo isso. Então, é claro, um dos 150 avos de segundo, em média, com o fotógrafo, não dá tempo de eu alinhar tudo isso, mas isso vem dentro de mim, não é isso? E eu acho que esse é o poder da linguagem fotográfica, de trazer o fotógrafo, trazer as luzes do fotógrafo, trazer a história do fotógrafo e trazer a representação do que ele está fotografando. Você já pensa na reação do público, por exemplo, no Gênesis, há relatos de gente que chorou as fotografias, ou gente que interage com as fotos, se emociona. Há outra série de trabalhadores, que é uma clássica. Você pensa assim, o pessoal vai reagir de um jeito, meu trabalho tem que ser pela sua formação de esquerda, progressista, também uma arte que faz uma denúncia social, ou você acha que a arte não tem que ter esse nível de politização? Não, as pessoas falaram que eu fui fotógrafo militante, que eu fui fotógrafo antropólogo, fui fotógrafo sociólogo, fotógrafo de esquerda, nada disso, nada disso é verdade. Não é uma fotografia de esquerda isso? Não, não tem nada a ver, eu sou uma pessoa de esquerda, e a minha fotografia necessariamente é compatível com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de comportar, na realidade a minha fotografia é a minha forma de vida, é o que eu penso, o que eu acredito, o que eu gosto. Eu fui fotografar as coisas porque eu achei elas extremamente interessantes, ou porque eu tinha uma grande revolta que eu queria ir, ou porque eu achei extremamente bonito. Na realidade, a minha fotografia é a minha forma de vida, então ela me retrata de uma certa forma, mas eu não impus uma maneira de fotografar para impor às pessoas a minha maneira de ver. Gênesis, eu fui fotografar a Gênesis porque eu queria ver meu planeta, eu queria dar uma nova apresentação, talvez, do que eu imaginava que era o planeta, mas eu não fui como jornalista, eu não fui como antropólogo, eu não fui como sociólogo, eu fui com uma extrema curiosidade de ver. O que mais você gostou de ver? O que mais te marcou na Gênesis? Adorei, eu tive o privilégio de ver as coisas mais fantásticas desse planeta. Eu descobri relações incríveis, eu descobri que nós somos muito mais velhos do que nós imaginávamos. Nós temos 10 mil anos, nós temos 20 mil anos. Olha, o que eu descobri nas populações que são hoje, populações protegidas, isoladas, que vivem quando nós vivemos há 10 mil anos, o que é essencial para nós hoje já era essencial para nós há 10 mil anos, não é isso? Para mim, o que é essencial é a relação comunitária, nós já tínhamos, a solidariedade, nós já tínhamos, o amor, nós já tínhamos, os bens materiais principais, que são os medicamentos, os antibióticos, nós já tínhamos, os anti-inflamatórios, nós já tínhamos. Então, isso eu descobri de uma maneira muito interessante. O Amir Klink, quando deu uma entrevista ao programa, eu perguntei, eu falei, olha, o espírito de aventura de ir, de fazer as viagens que você fez, você falou, Kennedy, o mais importante são as pessoas que você descobre no caminho, as relações humanas que você trava, né? Você descobriu muita gente interessante que te marcou, que disse uma coisa que você não tinha refletido ainda, que te mudou, Salgado? Olha, descobri pessoas interessantíssimas, descobri maneiras de viver que me provaram que no início nós não tínhamos violência, a violência veio depois, sabe? Porque eu encontrei sociedades que vivem, como nós vivemos há 20 mil anos atrás, onde, na relação dessa sociedade, a violência está na parte mais baixa da relação. Eu descobri pessoas fantásticas, eu descobri o melhor homem que eu encontrei em toda a minha vida. O que é quem? É um brasileiro chamado Fucacá Kuikuro, que é o cacique-chefe dos Kuikuro, no Alto Xingu. Vivi mais de um mês na casa do Fucacá. Olha, tudo que eu vi do Fucacá foi fantástico, foi maravilhoso. Que relação fantástica, sabe? Eu fiz para mim um grande amigo, que para mim é um exemplo de vida. Não, olha, para mim foi uma coisa fabulosa. Esses oito anos que eu passei e descobri outra coisa, que nós não somos a única espécie interessante. Me contaram uma mentira brutal em toda a minha vida, que eu faço parte da única espécie racional. É mentira. Todas as espécies são racionais, tem um enorme racionalismo dentro de cada uma das espécies. E, olha, descobri que tudo nesse planeta é vivo, que as montanhas são vivíssimas, que as árvores têm uma vida incrível, que têm também uma racionalidade na relação de todos esses elementos e que, na realidade, nós somos natureza. Nós somos um animal como os outros e que nós temos que ver equilíbrio com o nosso planeta. Olha, para mim foi uma oportunidade incrível todos esses anos. O Salgado, você já respondeu essa pergunta milhares de vezes, provavelmente. Por que você gosta de fotografar em preto e branco? Olha, a cor, eu tentei no início fotografar em cor, fiz fotografias em cor, mas a cor me desviava muito a minha atenção pelo efeito da cor a ela mesma. O retorno da cor, quando eu fotografava em vermelho, era muito vermelho, o azul muito azul, sabe? O verde muito verde. Então, quando eu fotografava, eu imaginava o retorno dessas cores e me desviava completamente do interesse do que eu queria fotografar. E quando eu fotografava em preto e branco, que é uma abstração, nada em preto e branco, todas as camas de cinza que essas cores eram transformadas me permitiam de trabalhar num tom neutro e me concentrar onde eu queria. Então, isso me deu uma facilidade de relacionamento com as coisas que eu fotografava muito grande. Outra coisa, o preto e branco eu podia revelar, eu podia copiar, eu podia controlar o processo, eu tinha na minha prancha de contato a sequência da história que eu fazia. Então, todas as coisas no preto e branco me indicavam que era o meu preto e branco. E todas as coisas em cor me indicavam que não era por aí que eu tinha. Então, logo do início, eu já sabia que eu ia ser um fotógrafo preto e branco. Mas eu admiro muito a cor, eu tenho amigos fotógrafos em cor, por exemplo, Miguel Rio Branco, que eu acho fantástico o que o Miguel Frains. Tenho uma enorme admiração, mas eu não consigo fazer. Você tem um envolvimento, como você falou, muito pessoal mesmo com o trabalho. Como todos nós temos, no fundo, um bom trabalho, ele tem que ser feito dessa maneira. Eu me lembro, eu fiz duas coberturas de guerra pela Folha, do Cozo e do Afeganistão. Eu me lembro que antes de eu fazer essas, sobretudo o Cozo, a primeira vez, eu achava que eu tinha problemas na minha vida. Quando eu voltei depois, eu descobri que 99% do que eu achava que eram problemas na minha vida não eram problemas, né? Que, de fato, essa experiência, ela te muda. Parece uma hiperterapia, né? E depois, no Afeganistão, eu fiquei lá 27 dias lá dentro e essa sensação voltou. Você cobriu conflitos, você cobriu coisas na guerra, a experiência em Ruanda te marcou muito. Como foi essa sua experiência com as guerras, Salgado? Você tem vontade de voltar a fazer? É algo que já passou? É algo que já passou. Eu fiz, fiz na minha juventude e tudo, mas a violência da guerra me assusta, sabe? E por que você quis fazer? Por que você quis cobrir? Uma curiosidade de ir, sabe? Eu tinha vontade de ir, eu tinha uma admiração com um certo número de fotografias feitas nesses momentos, eram momentos fortes. Eu tinha uma curiosidade de ir ver. Mas é tão chocante, é tão duro, é tão violento, sabe? Que, a partir do momento, não quis mais. Teve medo de morrer? Teve perto de morrer alguma vez? Ah, medo eu sempre tenho. Eu tenho sempre. Olha, eu tive várias situações de guerra que, principalmente, quando você chega aos primeiros momentos, você não está preparado. As primeiras chegadas de obus de um canhão te fazem um medo terrível. As partidas dos canhões, todo aquele movimento, aquele barulho, os primeiros dias, você sabe que está com medo extremo, porque você não tem nenhuma saliva mais na vez. Mas, para mim, a grande inteligência do ser humano é a capacidade de adaptação. Você acaba se adaptando e, daí, uns dias, passa a ser sua vida, sua forma de vida. O medo passa a ser uma forma de vida também. Aquilo integra em todas as coisas e você começa a fazer e viver integrar. Você também encontra muita solidariedade. Acho que essas situações extremas, eu encontrei, por exemplo, algumas pessoas, que a bondade delas se manifestou de uma maneira mais forte. Os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, lá dentro do Afeganistão, cuidando daquelas pessoas. Fiquei imaginando, puxa, estou aqui como jornalista, cobrindo isso. Me sentia quase que um abutre, um urubu, que você tem que, como jornalista, ter aquele distanciamento, enquanto eles estavam lá, cuidando das pessoas. Outras pessoas ficam assim, começam a subir prestitutos, fica tudo mais caro na guerra, uma oportunidade de negócio na guerra também. Você lidou com esse tipo de gente? Demais. Eu fui Médicos Sem Fronteiras durante 18 meses. Eu fiz um livro com Médicos Sem Fronteiras na África, sobre a seca, sobre a fome no Sahel, e passei a ser Médicos Sem Fronteiras, vivi com eles, viajei, uma grande admiração por eles. Mas esse tipo de, esse problema de consciência eu nunca tive, porque eu nunca fui fazer uma história, aquela história e voltar, e sair. As minhas histórias sempre foram a longo prazo. Isso, os trabalhos foram longos. Eu vi as minhas histórias, as minhas fotografias, a primeira utilização dela foram com as organizações, com as organizações humanitárias. Eu acho que é por isso que eu sou embaixador de boa vontade da Unicef. Eu trabalhei extremamente com, longo tempo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiar, Organização Mundial da Saúde. Então, eu acho que essa parte, para mim, foi muito importante, saber que as minhas fotografias tinham uma utilidade outra que o jornalismo. Elas acabavam nos jornais, porque era a forma que eu tinha de financiar minhas viagens. Mas eu nunca tive esse problema de me sentir um intruso. Um intruso. Não é isso? Ou ser uma pessoa de fora que vem dentro. Não. Eu ia porque eu tinha um compromisso ético com as histórias que eu estava fazendo, então eu ia fazer. Eu nunca trabalhei realmente para um jornal, eu trabalhava com uma agência, ou trabalhava com organização. Então, eu me organizei dessa forma e assim que foi minha vida de fotógrafo. A série Êxodos traz ali uma mensagem, assim, de um mundo muito em conflito, uma humanidade meio ameaçada, né? Totalmente. A Gênesis é uma coisa belíssima, é linda, aquela... É, mas, indiretamente, o Gênesis nasceu do Êxodo. Eu, quando estava terminando o Êxodo... Conta essa história. Eu trabalhei no Ruanda, principalmente no Ruanda, na ex-Yugoslávia, eu vi violências assim de uma forma terrível. Essa fotografia que você queria mostrar sobre o Ruanda, aquele momento ali, para mim, foram momentos, assim, de uma violência, de uma brutalidade extrema, de estar numa pilha de mortos que fazia 150 metros por 4, 5 metros de largura, por 2 metros de altura, com 60, 70 mil cadáveres acumulados ali. Um trator empilhando os corpos, aquela padeira. Empilhando e desempilhando, sabe? Fazendo um buraco imenso e depois indo com aquela patrola, pegando 30, 40 motos, te levando, deixando cabeça para trás, braço... Olha, chegou um momento que eu comecei a morrer. Eu comecei a ser atacado pelos meus próprios estafilocorpos. Ter infecções debaixo do braço, entrar as pernas para todo lado. Ter uma relação com a minha mulher, em vez de eu ter um esperma, eu tinha sangue que saía de mim. E eu pensei que a minha próstata estava morta. Fui ver um médico, examinou, fez salgado, você está numa saúde perfeita, sua próstata está perfeitinha. O negócio está na cabeça. O que acontece é que você está morrendo. Você viu tanta violência, tanta brutalidade, que você está morrendo. Você tem que parar. E foi o momento que eu comecei a parar. Gênesis de que você nascer. E aí eu voltei para o meu interior. Foi o momento que meus pais ficaram velhinhos. E queriam passar aquela fazenda que eu cresci nela, para a Lélia e para mim. E nós começamos, chegamos naquela terra que tinha sido o meu paraíso quando eu era jovem. Encontrei uma terra morta, tão morta como eu estava morrendo. Uma terra que tinha sido 60% de cobertura de floresta, tinha menos de 0,5% de cobertura de floresta. Como toda a minha região do Vale do Rio Doce, foi inteiramente devastada com o que a gente chamava de desenvolvimento econômico. E a Lélia teve uma ideia brilhante. Ela falou assim, olha, você falou para mim, sempre que você cresceu no paraíso, por que a gente não reconstruiu esse país? Vamos reconstruir, vamos replantar a floresta que estava aqui. E um grande amigo nosso, Renato Jesus, que para mim é o maior construtor de floresta, o cara que mais plantou árvores nesse Brasil, que dirigia a reserva... É eficiente o recoletivo da Mata Atlântica? É eficiente se você volta a recuperar rapidamente? Ah, se volta a recuperar? Olha, nós começamos nessa terra morta, hoje nós estamos com 2 milhões de árvores plantadas. Nós estamos com a água que voltou, com os pássaros que voltaram. Quantos porcento da cobertura você recuperou? Nós cobertamos hoje mais ou menos 90% da cobertura. Com mais 300 mil, 400 mil árvores, nós plantamos toda essa superfície. Mas nós hoje não estamos plantando só lá. Nós estamos começando a trabalhar com propriedades rurais, mas nós estamos recuperando a bacia do Rio Doce. O Rio Doce está morrendo. O Rio Doce, que é composto por nove grandes rios, uma parte desses rios, a partir de 2025, 2030, não serão mais rios perenes. As águas estão terminando. E nós começamos um projeto de replantar todas as fontes de água do Rio Doce, quer dizer, plantando todas as fontes dos pequenos córregos, que vão fazer um córregos maior, que vão fazer o riacho, que vão fazer o rio, que vão fazer o Rio Doce. São mais ou menos 350 mil fontes de água. Hoje nós criamos um projeto e estamos começando a trabalhar nesse projeto. Com algumas empresas brasileiras. Eu quero aproveitar o programa. Se tem algum empresário ou alguma instituição que tenha fundos, que queira participar com a gente, vamos participar. Vamos refazer um rio, que ele vai servir de piloto para a reconstrução de todos os rios brasileiros, a água que nós vamos precisar. Procura quem? Que e-mail, que telefone que procura? Ah, o Instituto Terra, www.institutoterra.org. É a nossa instituição, no Vale do Rio Doce. O projeto Olhos da Água está pronto. Hoje nós estamos trabalhando com o Ministério do Meio Ambiente. Tivemos uma reunião com a presidenta Dilma, que adotou o projeto. Nós estamos esperando um retorno dessas reuniões. Estamos em contato com o BNDES, porque é um projeto realmente de desenvolvimento econômico, de recuperação de toda uma bacia. Nós precisamos de água para mais de 5 milhões de pessoas desse vale, inclusive da cidade de Vitória, que hoje depende do Rio Doce. Precisamos de água para plantio, para irrigação. Precisamos de água para hidrelétrico. Precisamos de água para as populações futuras. E temos que reconstruir. Do contrário, nós vamos ter um cadáver de um rio assoriado. Salgado, dá licença mais um minutinho. A Notícia volta daqui a pouco com o Sebastião Salgado. A Notícia está de volta com o fotógrafo Sebastião Salgado. Salgado, você é um brasileiro importante. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre a política, a economia no Brasil. Primeiro, uma avaliação sua do governo da presidente Dilma Rousseff, nesses 10 anos do PT no poder. Eu faço uma avaliação um pouco mais longa. Eu acho que mudou tudo no Brasil a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil mudou. O presidente Fernando Henrique Cardoso... O plano real, o combate à inflação, você acha? É, mas uma ideia diferente. Eram pessoas que vieram da esquerda. O presidente Fernando Henrique Cardoso, um homem de esquerda. O Aloysio Nunes, um homem de esquerda. O Serra, um homem de esquerda. Em torno dele, era um governo que pensava de outra forma. Que começara a mudar o Brasil. O Lula veio depois, fez um governo, para mim, foi o maior presidente, o maior governante que o Brasil teve na história dele, dos 500 anos. Por quê? Porque ele integrou 35 milhões de brasileiros dentro da classe média. Tirou da linha de pobreza. Mudou a relação dos brasileiros em relação ao seu país. Deu oportunidade à grande maioria deles de chegar na universidade, de pertencer a outra classe. E a continuidade com a presidenta Dilma, que eu acho que está fazendo um excelente governo. Agora, eu acho que é essa mudança que ela foi, a diferença do presidente Fernando Henrique, o governo dele e o presidente do PT, é só a origem de classe desses governantes. O primeiro governo era de uma origem de classe burguesa, de esquerda, mas burguesa. O outro de uma origem de classe proletária, que faz uma diferença, às vezes um choque, entre os dois grupos. Mas, no fundo, não existe contradição. Acho que o movimento é um só. O Brasil avançou. A mesma direção. O Brasil avançou de uma maneira que não tinha avançado jamais. Então, eu acho que é um outro Brasil. Os brasileiros têm muito pouco autoestima para o Brasil. Eu acho que têm quase que uma falta de respeito, mas é compreensível, porque nós estamos chegando num ponto que nós não conhecíamos. O Brasil passou a ser uma mega potência. Olha, se a gente considerar a parte da economia brasileira, que está fora da faixa considerada estatisticamente, não é? Essa é a economia paralela do Brasil, eu tenho certeza que nós somos uma economia superior à economia da Alemanha. Nós já ultrapassamos, voltamos em torno da Inglaterra, quase maior do que a da França, mas eu estou seguro, se considerar tudo, nós somos a economia maior do que a da Alemanha. Só que os brasileiros não acreditam, apesar da descrença dos brasileiros, um pouco da imprensa, não é isso? Eu vi anteontem... Qual que é a sua avaliação sobre a imprensa brasileira? É muito pessimista, você acha? Não, é uma imprensa que veio de uma dominância que estava no poder há 500 anos, que perdeu, de uma certa forma, esse poder, não é isso? E que hoje tenta desacreditar uma máquina que está funcionando. Eu estou vendo que o Brasil agora, o PIB voltou a crescer. Eu vi um programa na televisão, anteontem, à noite, onde o PIB está crescendo, é a única quase economia do mundo que tem uma taxa de... não tem desemprego, é uma economia em pleno emprego, isso é um indicador fabuloso, não é isso? Os investimentos voltaram a crescer e os jornalistas tentam não acreditar. Eu acho que nós temos que acreditar. É porque os dados do terceiro trimestre já são dados piores do que o segundo. Então, os analistas falam, olha, isso foi uma fotografia que passou. Isso é o espeito retrovisor. Mas, olha, a tentativa sempre de comparar o Brasil com pequenas economias da América Latina e tudo, nós somos uma mega potência do país, do mundo. É inegável que o país venha avançando mesmo. Mas avançando de uma forma fantástica. O Brasil se acredita muito mais no Brasil fora do Brasil do que no Brasil, do que dentro do Brasil. Mas, apesar dessa descrença, apesar desse momento, o Brasil vai avançando e empurrando os brasileiros para frente. Nós estamos indo. Olha, o Brasil de hoje é um mega Brasil, uma coisa fantástica. Nós só não desenvolvemos mais que os governos anteriores ao professor Fernando Henrique Cardoso não pensaram na infraestrutura. O nosso ponto de estragulamento é infraestrutura, a educação. São os portos, são as estradas, são os aeroportos. Nós não podemos ir mais rápido, porque é isso que nós temos condição. Nós temos que resolver essa contradição para dar um salto. Mas eu acho que é indubitável que o salto está... Nós estamos saltando. O Brasil está passando outra coisa. Já é um país desenvolvido. Salgado, não vamos ter eleição ano que vem? A presidente Dilma deverá ser candidata? Eu queria uma opinião sua. Se você acha que, eventualmente, tem chance de Lula voltar a ser candidato, você acha que seria uma boa para o Brasil? E uma avaliação sua geral sobre os nomes que estão colocados no debate público brasileiro. O senador Aécio Neves, do PSDB, que é do mesmo partido do Fernando Henrique. O Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco. E a Marina Silva. Eu só volto um pouquinho atrás. Diga, vamos lá. Olha, nas últimas eleições, as opções que nós tínhamos eram Marina Silva, era... Serra, Dilma. Serra, Dilma. Olha, que país no planeta que tinha essa opção? São três opções fenomenais. Qualquer uma delas que batesse estava ótimo para o Brasil. Não é isso? Veio a presidenta Dilma, que eu acho que tem uma capacidade de administração. Fantástica. Não é isso? E as próximas opções são excelentes também. Olha, eu moro na França. Não é isso? As opções francesas são muito pobres em relação às nossas. As opções nos Estados Unidos são quase imprevisíveis do Partido Democrata e no Partido Republicano. É uma catástrofe que vem. O Brasil, qualquer um desses que vier, eu acho que não tem possibilidade de se perder. De um retrocesso. Eu acho excelente as opções. Eu acho que é nesse ponto que tem que se ver. Para mim, eu... Em volta à Lula, você acha possível? Não acredito. Eu acho que o momento é da Dilma, você entende? Eu acho que o Lula possa ter que volte em outros governos. Eu não acredito. Eu gosto muito do Lula. Sou amigo do Lula. Muito antes de ele ter sido presidente, eu fiquei amigo do Lula na época que ele era um líder sindical. Então, eu tenho uma excelente relação com ele. Mas eu acho que foi um fantástico presidente. Eu acho que ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é uma preocupação política maior. Salgado, a gente teve em junho, julho, uma onda de manifestações no Brasil. Manifestações populares como a gente não via desde as diretas já, desde o impeachment do Collor. Eu tenho perguntado para os entrevistados, na opinião deles, quais são as razões que colocaram esse povo na rua, ou seja, que levaram essas manifestações. Você, qual que é a tua avaliação? Eu acho que é um reajuste histórico. Tinha que se fazer e tem que se fazer. Tem que ir mais para a rua. Nós temos que, olha, nesse processo rápido de crescimento, olha, o que os europeus levaram 400 anos para fazer, para passar de sociedades rurais às sociedades urbanas, nós fizemos 40 anos. Então, a quantidade de desajustes que houveram aqui dentro, você entende? A questão da mobilidade urbana que é ruim, da saúde, da educação. Absolutamente. Esse inchaço das grandes cidades, a vida é um inferno mesmo, é difícil a vida ali. Olha, esse país trabalhou num acelerador de partículas, você entende? Então, houve uma quantidade de desajustes e que as classes dominantes, eu não digo só a classe política. No Brasil, o problema é da classe dominante. E eu acho que essa juventude tem que ir para a rua mesmo, que é o futuro dela que está em jogo, você entende? Eu acho que é uma grande oportunidade para a classe dominante pensar de uma outra forma, de uma forma muito mais altruística, você entende? De uma forma muito mais nosso país. Você entende? Pensar no futuro, pensar nos filhos dela, nos netos dela e pensar nisso aqui como um grande país, de uma grande população, você entende? E uma das grandes economias do planeta. A sua opinião sobre os black blocs. O que é black blocs? São esses jovens encapuçados que vão para a rua e é uma forma de manifestação, que acha legítimo você depredar um patrimônio privado, por exemplo, atacar um grande banco. Pega um banco multinacional, pega um grande banco nacional e fala e quebra a agência porque assim, essa é uma forma de protesto legítimo. Ou atacar um palácio governamental porque eu estou atacando o poder. Ou seja, usar a violência dirigida para alguns alvos como patrimônio privado ou símbolos do poder para se manifestar. Eu acho que isso é um detalhe. Isso é um detalhe dentro de um grande movimento, você entende? De reajuste. Isso tem que existir. É normal existir dentro da sociedade. Mas se você considerar como um grande movimento de manifestação, isso talvez seja um 2%. Eu acho que não é justo a imprensa bater muito aí dentro. Qualquer sociedade tem a sua margem. Então, essa é a margem de fricção que é normal. Isso aqui não é um modelo social, não é um modelo matemático. Então, isso são os ajustes do modelo. E é um fenômeno mundial. Na França aconteceu no subúrbio, nos Estados Unidos, o mundo inteiro tem. Olha, na França, toda passagem de ano, você tem 40, 50 mil carros que são destruídos com as populações jovens que protestam, que não se encontram na sociedade. Eu acho interessante. Eu morri de rir nessas manifestações em determinado momento que eu segui. Eu sigo dois, três jornais brasileiros em permanência no meu telefonio. E de ver jovens que ocuparam a Assembleia de Porto Alegre e que acabaram tirando a roupa e fazendo uma grande fotografia, todo mundo nu. Eu achei isso fabuloso. Achei um grupo de artistas no Rio de Janeiro fazer um protesto contra a chegada do Papa. Eu acho que isso é a margem de uma nova. Isso não é um motor. Você entende? Isso tem uma margem que você tem que viver com ela e conviver. Eu acho que isso é a democracia. Salgado, o programa está chegando ao final. Eu queria uma avaliação sua sobre duas questões importantes na economia brasileira. A questão da reforma agrária, que nos últimos anos o governo do PT tem dito, não basta só assentar as pessoas, tem que dar condição de elas permanecerem lá. E o agronegócio que tem que ser expandido no Brasil tem sido um motor da economia e que tem aí uma fricção, muitas vezes, com o movimento sem terra, que é um movimento com o qual você já fez trabalhos. Uma avaliação sua sobre a reforma agrária e sobre o agronegócio salgado. Olha, eu acho que se eu tenho uma crítica a fazer, o governo Lula, e hoje o governo da presidente Dilma, foi não ter feito a reforma agrária. Eu acho que a gente teria que ter feito. Ainda tem tempo para fazer. Nós deveríamos ter feito, ainda no governo do professor Fernando Henrique Cardoso, nós teríamos freado uma grande parcela da população que veio para as cidades e teria ficado. Isso é certo? Eu acho que a redistribuição da terra seria justa. Por que a gente fala do agronegócio, não fala da agricultura brasileira? O agronegócio é pequeno em relação à grande produção agrícola brasileira que é feita em propriedade do tamanho familiar. Não é isso? E se dá um grande valor ao agronegócio como uma parte dinâmica da economia brasileira. Olha, no PIB brasileiro, a agricultura, com todos os derivados da agricultura, não chega a 12% do PIB. O grande dinamismo da economia brasileira ainda é o setor terciário, o setor industrial. O agronegócio aparece porque eles criaram um lobby e se representam nesse lobby. Esse lobby se faz falar nele na imprensa, mas ele não é o mais importante da produção agrícola brasileira. A produção agrícola brasileira são pequenas propriedades, feita por pessoas, propriedades familiares e que eu acho que os grandes partidos brasileiros tinham que fazer um movimento em direção a esses pequenos proprietários e trabalhar com eles e fazem muita atenção ao agronegócio. Porque o agronegócio, a maioria dele não é politicamente correto, não é ecologicamente correto. É predatório. É predatório, profundamente predatório. Eu não sou contra o negócio na economia, mas eu acho que o principal da economia agrícola brasileira são as propriedades familiares ainda. Eu acho que essa é a intenção que a gente tinha que fazer. Só, Ricardo, uma opinião sua sobre o escândalo do Mensalão. Como que você o avalia? É a maior da história do Brasil? É muito grave? Foi um caso apenas de financiamento eleitoral, como diz o PT, que já é grave se tivesse sido só financiamento eleitoral? Eu acho que faz parte desses reajustes, desses erros que vieram acontecendo no Brasil. O que aconteceu no Mensalão e que foi fechado no Mensalão já acontecia na história do Brasil há muitos anos. Era prático comprar votos no Senado brasileiro, na Câmara dos Deputados brasileiros, assim que se passou a história recente política brasileira, recente, da metade do século XX até agora. Então, terminou aí. Acho fantástico. Terminou aqui, veio à tona, não é isso? Houve um reajuste, vamos reajustar. Foi uma grande lição para a classe política dominante, para o PT. Eu acho que o PT tirou uma grande lição aí dentro, de fazer muita atenção com ele e em torno dele. E eu acho que faz parte da evolução desse país. Salgado, chegamos aqui ao final do programa. Tem um pinga-fogo. Eu pediria que você respondesse em uma ou duas palavrinhas, por favor. Getúlio Vargas. O que eu posso fazer para eu falar do Getúlio Vargas? Meu Deus, eu era tão jovem quando passou. Mas, talvez, uma atenção ao início da classe trabalhadora no Brasil. Juscelino Kubitschek. A ideia do desenvolvimentismo no Brasil, um governo hipersimpático. Jânio Quadros. Uma loucura, não é isso? Uma loucura, uma loucura. Impulsivo até hoje. Acho que ninguém compreende o que aconteceu com o Jânio Quadros no Brasil. João Goulart. João Goulart. Uma esperança num momento que precisava de mais maturação. Ditadura militar de 64. Ditadura militar. Sem nenhum respeito, um golpe militar e que é uma vergonha chamar isso de revolução. José Sarney. Representa um tipo de política que chegou ao fim. Fernando Collor. Uma pessoa que eu não posso considerar um presidente. Eu chamo todos os presidentes. Fernando Henrique Cardoso. Um presidente. Lula, um presidente. Um presidente que perdeu o direito de ser presidente não é um presidente. Itamar Franco. Não conheci. Fernando Henrique Cardoso. Um grande respeito. Acho que foi o primeiro grande movimento de mudança real nesse país. Lula. O maior presidente que o Brasil já teve. O maior administrador que o Brasil já teve na história dele. Dilma. Uma grande administradora também. Eu tenho uma grande esperança que ela vai dar um reajuste em todas as contas desse país. Salgado, o seu filme preferido. Paris, Texas. Vim vendo. Legal. Um diretor de cinema. O Vim também, que é meu amigo. Adoro. Um ator. Quem? Tem que ser rápido, não é? Tem tantos que eu gosto. Harrison Ford. Uma atriz. Gina Lolo Bridge. Excelente. Uma música preferida. Ai. Olha, tantas, meu Deus. Qual a música que eu gosto profundamente. Ai. Tem certos dias que eu penso em minha gente. Como é? Gente humilde. Gente humilde. Um cantor. É, o cantor. Olha, o Caetano. Um ídolo. Ídolo. Gandhi. Um livro preferido. O livro preferido. Cheza Pique. Uma frase ou um pensamento do qual você gosta muito. Pode ser um poema, um verso. Melhor ser alegre de ser triste. Excelente. Salgado. Um abraço. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Prazer. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo, na telinha para você. E pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência. Muito boa noite. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigado.